Açou-se, água! Boa noite, meus amigos, minha gente de São Domingos. Na minha fala de hoje, eu quero começar assim. Tatozão, você vai lembrar. Minha cidade, meu coração, meus São Domingos do Maranhão. Quanto amor temos por essa cidade. E provar que tem amor por essa cidade, só prova com o trabalho que já foi emprestado aqui pelo nosso profeta, o Cláudio Tratozão e pela primeira-dama, Núria. Eu ouvi o discurso de um candidato do lado de lá. E ele dizia que nós não temos parceria com o governador. Mas eles se esqueceram de uma coisa. O partido do governador é o PSB 40. E o 40 está aqui. Ninguém dá um partido a um grupo político se não tiver compromisso com ele. E eles só sabem fazer o quê? Mentir! A verdade está aqui. É por isso que eu quero pedir humildemente a cada um de vocês que lembrem de uma só coisa. Há quatro anos atrás nós tivemos uma gestão que nos conduziu ao São Domingos para construir cinco quebra-molas. Mas agora nós temos uma gestão que em apenas três anos e meio já tem mais de 128 obras completizadas neste município. é como se fosse a casa das Tias uma obra inaugurada. E aqui atrás nós temos a creche Adalvismo Lopes. Uma creche que era tão sonhada aqui pelo Castelinho. E não só ela, mas muitas coisas. Por isso que eu quero dizer para vocês lembrem dessa frase. Pensem, analisem e comparem as gestões. Vejam a gestão do passado e olhem essa gestão de hoje para que você saiba quem vai escolher para combinar o futuro de São Domingos do Maranhão. Nós sabemos e precisamos de ter uma Câmara ao lado do nosso prefeito. Porque com a Câmara ao lado do prefeito irá facilitar a gestão dele. nós temos inúmeros projetos que não foram aprovados porque eles queriam boicotar o governo do Tratou. Mas nós já sabemos que esse é o tempo bom. É o tempo do governo do Tratou. Porque tem realizações. Meus amigos, é preciso entender que com a graça de Deus e com a escolha de todos vocês nós poderemos construir um futuro melhor para São Domingos. Por isso, não cruzem o voto de vocês. Escolham entre os 22 candidatos que nós temos aqui. Candidatos do PSB, partido do governador e candidatos do PP, partido do nosso ministro dos esportes, nosso grande deputado federal André Fufuca. E nós sabemos que o Tratou é grande e construiu muito porque tem parcerias. Porque tem parceria com o governo do Estado. Porque tem parceria com a Sebreia Legislativa do Maranhão. Porque tem parceria com o governo federal. Porque lá em Brasília nós temos deputados, nós temos senadores e eles o que é que tem, minha gente? Nada! Por isso, não tem nada a oferecer para São Domingos. E é isso que nós queremos nesse momento de hoje. Deixar bem claro para cada um de vocês que a verdade, a parceria, o crescimento, o desenvolvimento está aqui nesse palanque. Por isso pedimos encaricidamente que a Seis vamos votar. 41, 2, 3 para a vereadora da oficina que está aqui para dar o máximo de si, para trazer o melhor para a nossa cidade. Porque este é o nosso compromisso. E como disse na música, testado e aprovado por vocês. por isso, mais uma vez, peço o voto de vocês para que assim possamos estar lá novamente ajudando ao cléber para fazer uma grande gestão. E não esqueçam de também dizer é 11 do trafosão. Sabe por que, minha gente? Como todos os vereadores já falaram, para trás nunca mais. Um grande abraço a todos.